É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão. Não, eu sei, mano, eu tô cheio de ódio no meu coração. O papo é reto, tô cheio de ódio. Chega aí, mano, pra não ajudar pra falar. Tava meio bolado, rapaziada. Rapaziada, tá com um olho grande na nossa vida, mano. Até que eu tô pancadão, ó. Pancadão, Matheus. Pancadão, Matheus. Pelo amor de Deus, é fubadão. Pancadão, Matheus, é isso mesmo? Inocente e safadinha. Tu não vem falar que não. Sua amiga me dizia. Que tu tem medo do bicho papão. Cuidado com o bicho, que o bicho te pega. Já o mas que ele tá gostando. Cuidado com o bicho, que o bicho te pega. Já o mas que ele tá gostando. Cuidado com o beijo, com o beijo de pega Quando a presa é querida gostava Ela vai xerecando na pica Quando a pica ela vai xerecando Ela vai xerecando na pica Quando a pica ela vai xerecando Dentro em cima do menor Dentro em cima do menor Faz o fucker Dentro em cima do menor Dentro em cima do menor Faz o fucker Fucker Vai 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 Olha que é da hora Pega a espiranha Depois ele joga fora Pega a espiranha Depois ele joga fora Pega a espiranha Depois ele joga fora Minocês e safazinha Tu não vem falar que não Sua amiga me dizia Que tu tem medo do bicho papão Cuidado com o beijo, com o beijo de pega Não, mas ele tá gostando Cuidado com o beijo, com o beijo de pega Não, mas ele tá gostando Cuidado com o beijo, com o beijo de pega Não, mas ele tá gostando Cuidado com o beijo, com o beijo de pega Não, mas ele tá gostando Ela vai xerecando na pica Ela vai xerecando Ela vai xerecando na pica Ela vai xerecando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Ele tá gostando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Essa Vou fugir, fokir, 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 fokir... Ai! É o que? Ó. Ai, ai, ai. Olha que é dahora. Pega a espiranha, lhe pôr que lhe vá na fó... Po Contente, direitamente eu sou alessio, pessoal. Agora, espira, depois ele vai lá fora. Ai ai viu, pessoal. Ai ai viu? Contente, direitamente eu sou alessio, pessoal.